O que é que você fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minhas Cruzeiros Sport Club No vídeo agora pessoal, vambora de mercado, a bola Cruzeiro agora é oficial, Cruzeiro tem novo goleiro Eu tava falando do Cássio, né, o Cruzeirão aí, né, recebeu o Cássio no CT da Toca da Raposa 2 Nesta tarde de terça-feira, né, o Cruzeirão agora tem Cássio aí no gol, né, o craque tá de volta Tá aparecendo, né, agora no Cruzeiro, é de volta porque nunca jogou aqui, mas pô, tenho certeza que vai fazer muita história Uma história muito bacana com a cabeça do Cabuloso, né Galera, antes de continuarmos, deixa o like aí se gostar, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve Ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião Porque pessoal, né, nesta terça-feira apareceu agitada as águas da Raposa 2 O Cássio foi apresentado Mano, uma coisa bacana demais aí foi que o Pedrinho abriu lá a Toca 2 pra torcida, pros jornalistas, pra todo mundo Foi uma festa danada, né, ainda tá acontecendo nesse momento que eu tô gravando aqui o vídeo, né Mas o Alexandre Matos e o Pedrinho foram buscar o Cássio lá em São Paulo Né, num avião aí do próprio, é, do próprio, do próprio Pedrinho, né E foram lá, buscou o maluco, ele veio pro Cruzeiro O Cássio aí, muito brabo, a gente sabe do tamanho que esse goleiro é A gente sabe do tamanho que a pessoa que ele é também, que ele é foda pra caramba Mano, e essa recepção foi braba, né O cara que tava lá sendo cobrado pra caramba no Corinthians, muito injustamente Né, a gente sabe que no futebol tem disso, infelizmente, né E agora ele veio ser recebido, né E, claro, mano, isso não tem preço também, né O Pedrinho, mano, ele, né, falou lá pra torcida que isso, né É a ideia de reconquistar o torcedor, aproximar o clube aí do próprio torcedor novamente Né, e, mano, a gente fica muito feliz com isso aí, né É, e assim, pessoal Grande trabalho aí já do Pedro Lourenço em pouco tempo, cara O maluco comprou o Cruzeiro faz nem um mês, cara Se pá, faz um mês, era dia 29, né 29 de abril, já é 21 de maio, o Cruzeiro já contrata o Cássio, cara Mano, não tem cabimento, olha Tem nem um mês o maluco já fez Mike Ronaldo em toda a história, cara Pô, pelo amor de Deus, mano, o maluco é muito diferenciado, velho O Pedrinho é diferenciadíssimo O Cássio recebeu a camisa do Cruzeiro, né Chegou lá, já tava com a camisa do sócio 5 estrelas Já tava com a camisa do Cruzeiro Cássio, né E, mano, isso aí foi sensacional, mano Nesta terça-feira foi fenomenal O Cássio foi anunciado como reforço do Cruzeiro E, velho, agora é festa, né A gente sabe, estou lá fazendo a parte contratual Parece que ainda tem que realizar exames médicos, etc O Mato já tá fazendo a sua parte aí De montar uma equipe competitiva E, pelo que parece, não vai parar aí, beleza Vai ter mais contratações também chegando O Cruzeiro vai aí trazer mais contratações, né Tipo, quer atacante, quer Gabigol E, Gabigol, tipo, é um sonho de consumo, mano Se o Cruzeiro trazer Gabigol aí, mano Eu vou falar aqui, sinceramente, mano Que eu acredito que a gente não precisa mexer em mais muita coisa, não Falou? É, tipo, é comprar lá Matheus Pereira E também o João Marcelo E aí trouxe o Cássio e trazer um Gabigol, mano E aí já era Aí para o Brasil aí do futebol O eixo fica maluco A gente já viu que o jornalista tá muito louco Os caras lá de São Paulo Tá doido da cachola lá com esse trem do Cássio no Cruzeiro Todo mundo maluco aí E, claro, o Cabuloso voando aí com as contratações Mexendo no mercado A jornada ainda tá fechada, lembrando pra vocês E, velho, isso é foda, né A gente vê o Cássio no Cruzeiro Grande contratação O cara é um gigante E, mano, muito bem recebido pela torcida, né Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha aí o vídeo com os seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau